Fala aí galera, fala aí galerinha do Youtube aqui a gente tá falando é Herobrine Gamer Trazendo mais um vídeo aí sobre vence e terror ao mesmo tempo, sobre natural porque estou com aros da lenda do Minecraft e tenho muitos bichinhos ai, então é melhor o que temos que fazer para sobreviver o que temos que fazer para a lenda do Orobran Tchau, tchau. 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 E aí 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 O que você está indo? O que você está indo? não tem problema não tem que acabar lá não tá com tanto agora e aí oi 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 que eu em seguida não eu eu o O que é isso?